Olá galera do GP, para vocês que perguntaram aí do prejuízo, isso aqui foi uma parte do prejuízo, todos os tuchos, olha só como ficou isso aqui, vou reentornar no chão isso aqui não, porque tá tudo molhado, uma peça dessa aqui quebrada, que é o que fazia aquele barulhinho lá do vídeo que eu postei, tem muito descuidado, dei muito mole com esse carro, esse aqui que eu acho que é da embreagem, acho que foi mole que eles deram lá na hora de trocar que quebrou, mas aí eu ainda que fiquei no prejuízo. Embreagem. Esbelta, tirar, trocar tudo. Esse aqui ó, do negócio do ar lá, de temperatura, sei lá. Não adianta nem ficar lá. Aqui, olha só a situação que tava. Essa cidade aqui... Hum... O negócio tava feio. Aqui ó... Esse aqui ó, a tampa lá da correia alimentada, né, dos acessórios. Esse aqui ó, que eu não sei o nome, acho que faz parte da embreagem também. Aqui pessoal, a parte de cima do meu motor como que tava, olha só. Aí tinha um vazamento que ninguém descobria. Olha só. Tava trincado aqui. E aqui ó. Aí não dava pra ver. Quando aperta aqui, abria ó. Tem um trinco aí ó. Isso aqui, o negócio da mangueira lá do ar quente, que eu tava falando com vocês aí que tinha, que tinha, que tinha. O camarada colocou a foto, eu esqueci o nome dele aqui. Ele arrancou. Ele arrancou e não colocou de volta. Ele colocou essa mangueira aqui lá. Mas onde que tinha o P? Que distribuía pra cá, pra aquele buraco lá que tá lá. Ele não colocou de volta. Vou ficar por aqui pessoal, que eu acho que nem vai dar pra postar esse vídeo. Já ficou grande. Valeu já já.